Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, tudo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não pertence para sempre a uma família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. E eles responderam então, O nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação No Sagrado Evangelho, nós contemplamos Jesus falando a alguns judeus que nele tinham acreditado. E vai dizer que se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E aqui nós temos o primeiro ensinamento. A vivência da palavra é o que nos torna verdadeiros discípulos de Cristo. A palavra de Deus é a regra de vida, é a luz para os nossos passos. É a palavra que nos mostra o caminho a seguir. É a palavra, a meditação da palavra, que nos mostra que realmente Cristo é aquele que dá sentido verdadeiro à nossa vida. Aquele que vai nos direcionando no caminho da eternidade, no caminho do céu, da vida eterna, do reino de Deus. Depois ele vai dizer, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E aí nós temos essa questão da verdade, que Jesus Cristo vai dizer. Conhecer a verdade significa o quê? Ser capaz de contemplar a nossa realidade, aquilo que realmente está à nossa volta, sem preconceitos ou sem aquilo que pode nos impedir de realmente ter uma verdadeira contemplação do mistério de Deus, da criação. E é claro, de todas aquelas realidades sobrenaturais que Deus nos enriquece dia após dia. Por isso que a verdade está vinculada à nossa realidade. E por isso também que nós precisamos, a partir da vivência da verdade, sermos capazes de ir extirpando da nossa vida, ir renunciando da nossa vida, tudo quanto é vaidade. Tudo aquilo que vai corrompendo a nossa identidade. Tudo aquilo que vai corrompendo a nossa essência. E quanto mais nós vamos nos afastando do pecado, dessas realidades, dos vícios, das paixões, dessas realidades que vão nos roubando aquilo que é a verdade em nós, mais nós vamos, cada vez mais, conhecendo mais profundamente o mistério de Deus. E aí sim, essa verdade nos liberta. Porque ela nos liberta para que a gente possa ser verdadeiros filhos de Deus. A liberdade está vinculada à filiação divina. Porque quando o ser humano pecou, quando Adão e Eva pecaram, eles não perderam a sua liberdade. Mas a capacidade de prática dessa liberdade foi corrompida. E eles começaram a usar mal a sua liberdade. Porque a liberdade nos leva a escolhas. E é claro, na medida em que nós vamos colocando em prática essas escolhas, é aí que nós vemos como nós estamos usando a nossa liberdade. Para uma filiação divina ou para a escravidão do pecado. Por isso que a palavra nos torna discípulos. Porque ela é regra de vida. Ela é luz para os nossos passos. A verdade nos mostra a realidade em nós e aquela realidade que está em torno de nós. E a liberdade vai cada vez mais nos tornando livres para seguir a Cristo como verdadeiros filhos de Deus. Por isso Jesus vai falando com esse povo judeus. E ali eles vão falar duas realidades importantes. Primeiro eles vão dizer que o pai deles é Abraão. E é claro, aqui tem uma relação com a fé judaica. A fé de Abraão. Depois eles vão dizer que o pai deles é Deus. E é interessante que essa é a causa da condenação de Jesus. Porque Jesus chamava Deus de pai. E eles vão se contradizendo. Por quê? Porque quem não vive na palavra nunca vai reconhecer em Cristo o Messias, o enviado do pai. Quem não vive de acordo com a verdade nunca vai realmente viver naquilo que é a realidade dos sinais dos tempos. E é claro, quem não é livre nunca conseguirá ser filho verdadeiro de Deus. Por isso que Jesus vai nos chamando a essa reflexão sobre a nossa vida. E vai cada vez mais nos inserindo nessa grande obra de libertação. Porque a pior escravidão é a escravidão do eu, do egocentrismo, do egoísmo, da autossuficiência. Essa escravidão que faz nos fechar em nós mesmos. E faz com que a gente não se abra essa obra de salvação para a vida do nosso próximo. E aí nós não conseguimos viver bem a palavra. Não vamos nos afastando da verdade e perdendo a capacidade de sermos verdadeiramente livres, verdadeiros filhos de Deus. Por isso que o evangelho de hoje vai nos levar a essa reflexão. Como nós estamos vivendo ou praticando a palavra. Como nós estamos vivendo a verdade em nossa vida, a nossa realidade. E como nós estamos usando a nossa liberdade. E evitamos sobre essa caminhada que Cristo nos propõe. Para que assim possamos ser verdadeiros filhos de Deus. Praticantes da palavra. Buscando viver na verdade. Para que assim livres possamos escolher sempre a melhor parte. Que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.